A Bíblia do Código 30 da Lei Orgânica Municipal, a mesa diretora será composta de presidente, vice-presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário que serão votados em regressão aberta. Os vereadores votarão à medida que forem chamados, nominalmente, ordem alfabética pela presidente. Edmilson Aliar da Silva Boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez nessa casa. E fazendo a votação a presidente, voto Sérgio Tavares Polingar, presidente, Everaldo Coelho Caipano, vice-presidente, Elvio Sob, primeiro-secretário e segundo-secretário do Lei de Bandeira de Sousa. Obrigado. Elvio Sob, primeiro-secretário do Lei de Bandeira de Sousa. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Presidente, eu voto Sérgio Tavares Polingar, vice-presidente do Everaldo Coelho Caipano, primeiro-secretário do Lei de Bandeira de Sousa. Obrigado. Presidente, eu voto Sérgio Tavares Polingar, vice-presidente do Everaldo Coelho Caipano. vice-presidente do Everaldo Coelho Caipano, primeiro-secretário do Lei de Bandeira de Sousa, segundo-secretário do Lei de Bandeira de Sousa. Eu, Maria Alícia Luciano. Boa noite a todos. Presidente, eu voto Sérgio Tavares Polingar, vice-presidente do Everaldo Coelho Caipano, primeiro-secretário do Everaldo Coelho Caipano, segundo-secretário do Lei de Bandeira de Sousa. Paulo Martins dos Santos, Júnior. Boa noite a todos e a todas. Meu voto para o presidente Sérgio Tavares Polingar, vice-presidente do Everaldo Coelho Caipano, primeiro-secretário do Real de Sousa, segundo-secretário do Everaldo Coelho Caipano, segundo-secretário do Everaldo Coelho Caipano. Muito obrigado. Sérgio Tavares Polingar. Sérgio Tavares Polingar. Sérgio Tavares Polingar. vice-presidente liberal primeiro-secretário e segundo-secretário e segundo-secretário e segundo-secretário e segundo-secretário e segundo-secretário e segundo-secretário Bom dia a todos queria agradecer a Deus que me deu esta oportunidade de estar aqui para presidente certo-avate por cargo para vice-presidente e-presidente primeiro-secretário e segundo-secretário e segundo-secretário e segundo-secretário e segundo-secretário e segundo-secretário após a votação e segundo-secretário 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 Após a votação, eu chamar a mesa do presidente eleito, o primeiro secretário pode compor a mesa. Obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus por esta noite, conceder a todos que se leveram a eleição do ministro, o vereiro, o cargo, todos os vereadores do presidente. A nossa responsabilidade é muito grande de ajudar a administração a desenvolver, aprovar os projetos, auxiliar o senhor mineiro e o senhor brasileiro, que o trabalho é árduo pela fé. Mas essa casa, certamente hoje mostrou a união, a votação por unanimidade, queria agradecer a cada um de vocês que depositou a confiança no meu nome, certamente não vou decepcionar. A intenção é trabalhar junto, senhor mineiro, tá? Durante o período que eu tiver na presidência, junto com todos os vereadores, com o Elvin, com a Grace, com a Alice, com o Leite, com o Edmilson, com o Macan, com o Chocolate, com o Leberal. A intenção é de a gente ajudar. Aqui não vai ter divisão, aqui não vai ter partido, aqui vai ter uma Câmara trabalhando para o nosso município. Essa é a nossa intenção, tenho certeza que é de todos que estão aqui. Então, queria agradecer imensamente a cada um, saindo das suas casas, e hoje vem a posse do nosso prefeito, do vice, de todos os vereadores, que vem aqui assistir a eleição da Câmara de Vereadores. Então, agradecendo a todos e a Deus, eu queria deixar uma boa noite e um feliz ano novo, em 2017, com bastante paz, saúde e Deus nos elimine sempre. Nada mais há menos a tratar, estou encerrado para mais uma grande sessão. Uma boa noite a todos.